Olha só que lugar nós descolamos pra você comprar moda feminina. A Grif e Fátima Soares aqui em Pinheiros, eles separaram promoção ótima, inclusive liquidação de inverno, né Fátima? Vamos mostrar aqui pra você pelerines em lã e blazer, tudo o mesmo preço, por quanto? Duas de 27 reais. Gente, não paga o tecido, são blazers muito bem acabados, pelerines, você pode aproveitar, inclusive você que vai viajar. Olha, boas compras aqui na Fátima Soares. Vou mostrar pra você agora Spencer, tem Spencer em linho e Spencer em crepe, é o mesmo preço. Dois pagamentos de? R$12,90. Dois de R$12,90, o mesmo preço, tem saias em linho, tem várias cores de listras diferentes, você tá vendo aí? Tem essa calça em veludo com lycra, calça fusor, vale a pena, tem várias cores pra você. Dois pagamentos de R$12,90. Agora vamos passar pra cá? Por dois pagamentos de R$17,90, você tem blazer, esse tecido qual é? É, cridélia. Cridélia, tem blazer também em Panamá, dois pagamentos de R$17,90, tá muito barato, vale a pena você aproveitar. Túnica em crepe como essa, quanto você acha que vai encontrar? Por dois pagamentos de R$30, eles estão fazendo dois pagamentos de R$19,90, vale a pena você aproveitar, tem várias cores diferentes. O mesmo preço das saias aqui na Fátima Soares pra você, saias em crepe, em várias cores estampas, olha só, saias retas, bonitas, inclusive com pregas. Tem muito tecido bonito aqui, tem muita roupa de qualidade. Dois pagamentos de R$17,90, você tem cardigas de lã e blusas também, né? Olha que bonito, gente, vale a pena, né? Olha só, pelo preço você não paga nem a lã. Quantas peças você tem aqui pelo mesmo preço? Dois de R$17,90. Então corra aproveitar, Fátima Soares vai com promoção até o próximo sábado. Hoje eles estão abertos aqui até as 19h30, não, até as 17h. De segunda a sexta, das 9h30 às 19h30. E amanhã, domingão, das 9h30 até as 15h. Venha aproveitar, não perca, hein? Rua Simão Álvares, 656 em Pinheiros, telefone qual é? 217622. Venha conhecer, vale a pena, Grif, Fátima Soares, tudo fabricação própria.